Ele é o jogador da casa, é o jogador mais abelidoso da equipe. Infelizmente no jogo de preparatório ele teve uma corta orção, certo? E hoje ele voltou a sentir, ele fez um tratamento, ele correu, fez uns testes, ele sentiu o que dava, mas a primeira dívida que ele deu aí ele voltou a sentir. Realmente é difícil para o jogador, que sente o joelho, viu José Val, quem joga a bola sabe disso, um toquinho de nada já. E a tua equipe, taticamente, como é que vem? A equipe vem bem, entendeu? Ela vem bem estruturada, bem armada atrás.